Bem-vindos ao Cordas Gonzaga e Afins. Tivemos dois convidados maravilhosos, três Tostão Queiroga na bateria e dois sanfoneiros que eu vou falar deles daqui a pouco. Mas voltando ao Cordas Gonzaga e Afins, quem ainda não viu, quem ainda não conhece, assistam. Eu tenho vários amigos de diversos segmentos, vamos dizer, de profissão, de fé, de gosto, que se posicionaram e me mandaram textos lindíssimos e bastante alugiosos sobre esse espetáculo. Muitos chamam de uma ópera nordestina. Eu não sei se é uma ópera, mas eu sei que o que desfila nesse espetáculo, o repertório, ele é muito forte e contundente. A gente abre homenageando o Gonzaga com o pau de arara, depois a gente faz um clássico dele que se chama Algodão, porque foi uma época que o Algodão foi praticamente quem ditou a revolução econômica no Nordeste há muitos anos atrás. E vamos passeando por Não Sonho Mais. O que é que significa Afins? Afins são os compositores brasileiros que, de certa maneira, tiveram influência de Luiz Gonzaga. Gonzaga é uma árvore frondosa, é uma árvore riquíssima em folhas, em galhos e frutos. Esses compositores são Chico Buarque, Caetano, Gilberto Gil, Alceu Valença, Dominguinhos, Ascioli Neto, Zé Ramalho, Chico César, Geraldo Azevedo, Lenine. E é uma geração mais passada, uma geração mais atual de artistas que tem na sua obra a inspiração, a fonte Luiz Gonzaga, que está presente também na minha vida e no meu coração.